Aleluia! Nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Cidade Nova 3, Ananideua, Estado do Pará Igreja pastoreada pelo Pastor Roberto Lima Na ocasião em que estamos gravando nosso terceiro CD ao vivo Junto com a orquestra Arautos do Rei desta igreja Queremos neste momento convidar a toda a igreja para juntos Iniciarmos no momento de adoração a Deus Cantando e dizendo Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar O Padre seja Deus para a igreja Toda a igreja canta o mundo Aleluia! Aleluia! Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Ó bem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência Tua voz vamos fazer Podes preencher, Senhor Jesus Ó sim, Seu poder Teu povo se inspirar Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor Jesus Reina, Senhor, neste lugar Oh, aleluia! Visita a cada irmão, ó meu Senhor Nós queremos sentir a Tua presença neste momento aqui Aleluia! 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 Visita a cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razão pra Te louvar Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor Clarifico o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Ó sim, Seu poder Teu povo se inspirará Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, nesse lugar Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, nesse lugar Reina, Senhor, nesse lugar Reina, Senhor, nesse lugar Aleluia! Oh, louvado seja Deus! É bom estarmos adorando a Deus, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus para sempre! Oh, aleluia! Meus amados irmãos Santo é o Senhor dos Exércitos! Amém! 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 Amém!